Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um case aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. Esse é um case bem interessante porque a gente vai ver aí não só uma rede de acesso totalmente Unify, com switches e access points no Wi-Fi, mas principalmente aqui o diferencial que a gente vai ter é que esse é um case aí do sistema de vídeo monitoramento usando as câmeras do portfólio Unify, usando aí o novo sistema Unify Protect, eu já vou falar dele aqui na sequência. Então só para apresentar aí o ambiente para vocês, a gente está falando do cartório aí de Ibiguassu, em Santa Catarina, ofício de registro de imóveis da comarca de Ibiguassu. Então como eu comentei aí é uma rede de acesso, ou seja, switches para infraestrutura cabeada e access points para infraestrutura Wi-Fi totalmente Unify. E a gente também está falando então do sistema de vídeo monitoramento com o Protect, usando aí as câmeras do portfólio Unify. Eu já vou mostrar essas imagens também na sequência para vocês e a gente vai falar aí dos produtos. O projeto foi executado pelo pessoal da Cubes, eles são aí parceiros, já trabalham com a solução Unify há bastante tempo, são especializados nessa solução. E eles prestam serviços de consultoria para empresas, eles também hospedam a controladora Unify em nuvem, para quem quer contratar o serviço de nuvem já administrado por terceiros. e eles também promovem ministros treinamentos oficiais da certificação Unify, principalmente aí o EWA. Então vamos falar aqui dos equipamentos utilizados nesse case. Então a gente vê aqui duas imagens da relação dos dispositivos usados na rede de acesso. E aqui a gente tem aí o primeiro grande diferencial da solução Unify que eu sempre comento. Como Unify é uma solução corporativa, os ativos, os equipamentos, o access point Wi-Fi, os switches para infraestrutura cabeada, eles não têm uma interface de gerência local. Você não faz a configuração desses equipamentos localmente numa interface web local ou na linha de comando através de acesso local. Todos eles são gerenciados de maneira centralizada, qualquer que seja a quantidade, no software Unify Network, que é um software 100% gratuito. O BQIT, ela desenvolve, ela vende hardware todo. Todo software que a gente desenvolve, que é de muita qualidade, ele é entregue gratuitamente. A gente não vende software. Nossa solução é totalmente zero de licença, não existe custo de licença. E a grande vantagem é essa. Você instala esse software localmente na sua rede, remotamente num serviço de nuvem. Eventualmente você pode contratar do serviço de terceiros. E aí você vai enxergar toda a sua infraestrutura de ativos. Então, por exemplo, aqui falando só de rede de acesso. A gente vê aqui os quatro switches que eles usaram. Eles usaram um switch US24, que é um switch não PoE, especificamente para a conexão dos servidores do rack. Então, como é para conectar servidores, não precisa da funcionalidade PoE. E os outros três switches de 48 portas, todos eles PoE, que suporte a power over a internet, para alimentar os terminais conectados nas portas desse switch, aí diretamente através do cabo de rede, para não precisar ter mais complexidade de cabeamento, de cabos de força. Então, para as câmeras de vídeo, para telefones IP, para qualquer dispositivo PoE que você tem dentro do seu ambiente, os switches PoE atendem perfeitamente. A grande vantagem, então, é que a solução Unify, por exemplo, switches PoE e não PoE, além deles serem gerenciáveis, serem todos gerenciados, eles são centralizados. A gerência é centralizada. Então, você não configura cada um deles nessa interface. É exatamente o que a gente está vendo aqui. Então, basicamente, essa foi a infraestrutura. E para cabeado, então, com switches, para access points, já vou voltar nesse slide, eles basicamente usaram quatro, o espaço em si não é muito grande, então, quatro access points do modelo Nano HD foram distribuídos dessa forma, lá no ambiente. Então, a gente teve no andar principal, no piso principal, três APs Nano HD distribuídos dessa forma, e no piso superior, um único access point Nano HD. Eles também usaram, então, as câmeras, o VC-G3 Flex, que são as câmeras de entrada do portfólio de câmeras, da solução Unify Protect, da nova solução Unify Protect, e um Cloud Key Gen 2, que é a nossa controladora em hardware, também vou falar mais dela na sequência, que pode ser usado para gerenciar tanto essa rede de acesso, de roteador, de switches, de access points, no caso, eles usaram a própria controladora deles em nuvem, para fazer a gerência da rede de acesso, e também ele pode ser usado, e ou, ele pode ser usado também, ou exclusivamente, como NVR para gerenciar o sistema de câmeras. Então, as câmeras, necessariamente, têm que ser gerenciadas a partir dessa appliance física, então, eles usaram o Cloud Key Gen 2, já vou falar delas. Então, só para recapitular aqui rapidinho, então, falando um pouco dos access points, o Nano HD, que são os APs que foram usados lá, hoje, eles são o AP do portfólio Unify, com a melhor relação custo-benefício, preço-performance, que existe em todo o portfólio. Até então, o melhor AP do mercado, em relação preço-performance, era o AP HD, que ainda hoje é o AP mais robusto, com o melhor preço que a gente encontra no mercado, esse é um access point, o HD, que tem um custo médio de mais ou menos R$2.300, R$2.400, depende um pouco do momento, né? E, recentemente, a gente lançou o AP Nano HD, que combina as características do AP AC Lite, que é ainda o nosso access point de entrada do atual portfólio AC, com as características aí, com a capacidade de alta densidade do AP HD, e aí a gente criou o novo AP Nano HD, que tem o tamanho do Lite, ele é pequenininho, mas tem aí a capacidade, né? Ele é tão bom quanto o HD, ele não tem a mesma capacidade do HD, obviamente, mas ele é um access point de terceira geração do portfólio Unify, Wi-Fi 5 de segunda geração, que a gente chama de Wave 2, então ele suporta em multi-user MIMO, ele tem quatro antenas de transmissão, quatro antenas de recepção, tamanho bastante pequeno, igual ao AC Lite, existe a possibilidade de você colocar skins, capas personalizadas, para ele se camuflar aí no ambiente, para ele ficar invisível, e ele aguenta aí uma quantidade bem grande de clientes conectados, tá? Então, com o Nano HD, o que a gente fez? A gente combinou o Lite e o HD, num access point que vai custar, em média, metade do preço do AP HD, que já tinha a melhor relação preço-performance do mercado, e que continua sendo indicado para aqueles ambientes de maior densidade, né? Eventos, esse tipo de coisa. Então, o AP Nano HD, a gente pode aí dizer que ele é o novo access point de entrada do portfólio Unify, em relação aos novos lançamentos, né? Então, ele é a terceira geração, assim como o HD já era, então, da terceira geração de APs Unify, dos APs para ambientes de alta densidade, Wi-Fi 5, AC, né? Wave 2, o Nano HD é hoje o novo access point de entrada, excelente custo-benefício que a gente tem aí para ambientes. Vamos falar um pouco do sistema de câmeras, né? Que é o mais atrativo aqui desse case. O que a gente tem aqui, então? Bom, eles usaram 18 câmeras da Flex G3, que é essa câmera que está aparecendo aqui. Eu vou mostrar algumas imagens na sequência. Vocês vão ver por que que essa câmera é bastante flexível, né? A montagem dela é extremamente flexível. Ela pode ser colocada em ambientes internos ou externos, ela é resistente ao tempo, ela pode ser montada sobre uma mesa de pé, ela pode ser montada verticalmente num teto, ela pode ser montada numa parede também verticalmente, ela pode ser montada horizontalmente, teto e parede. Vocês vão ver algumas imagens daqui a pouco. Resolução Full HD, tá? E tem infravermelho, tem microfone embutido nessa câmera. E o NVR da solução Unify Protect. A solução Unify Protect tem as mesmas características do Unify Network que a grande maioria das pessoas já conhece. É um software com gerência extremamente fácil, extremamente simplificada, com app com gerência tão fácil quanto a gerência através do desktop. Visualmente bonito, intuitivo, fácil de você acessar, sem nenhum curso de licença. E o Cloud Key, ele é um mini computador que já vem pré-instalado com o software Unify. O Cloud Key Gen 2 já tem o Unify Network e o Unify Protect instalado. Você pode escolher se você quer deixar habilitado só o Unify Network ou só o Unify Protect, ou os dois. E você pode gerenciar com ele o Cloud Key Gen 2 até 50 devices Unify Network, AP, switches, roteador, ou até 20 câmeras se você estiver usando o sistema de monitoramento então no Unify Protect. Então eles tinham lá 18 câmeras. O Unify, o Cloud Key Gen 2 Plus, que é esse equipamento aqui, é controlador em hardware, atende aí com tranquilidade. Ele tem uma bandeja para você colocar o HD para fazer o storage, o armazenamento dessas imagens. Você pode substituir por um HD de maior capacidade, se você quiser. Então ele tem capacidade para 50 dispositivos Unify Network e ou 2 mil clientes terminais conectados no Cloud Key, nesses equipamentos. Se você distribuir isso por 50 APs Unify, por exemplo, você vai ver que dá uma média de mais ou menos 40 clientes conectados por AP, que é um número médio bem comum que a gente tem no mercado. Ele tem um processador de 8 núcleos, 3 GB de memória RAM, ele é alimentado via PoE pelo próprio cabo de rede, também pode ser alimentado através de uma fonte USB de 9 volts. Consome muito pouco, o Cloud Key consome normalmente 5 watts. Quando você está usando o Gen 2 Plus com a função NVR, ele pode consumir até 12 watts. É muito pouco comparado a um computador tradicional, onde só uma fonte de um computador tradicional vai consumir fácil, 20 vezes mais do que o consumo de um Cloud Key Gen 2. E ele acaba gerando bastante economia, então porque ele substitui esse computador tradicional. Então o Cloud Key Gen 2 Plus, ele é o NVR das câmeras do sistema de monitoramento Unify Protect. E as câmeras que foram usadas foram essas daqui, a G3 Flex. São algumas fotos aí para vocês terem ideia do projeto aqui. Lá no ambiente do cartório, a gente vê aqui os aquários, as baias para atendimento do público. Então a gente vê um access point aqui, uma pena na HD. E a gente vê as câmeras, várias câmeras em fileiras, elas estão no teto montadas horizontalmente, apontadas aqui para cada uma das baias, estão fazendo aí o monitoramento em vídeo. E a gente tem aqui também no fundo, uma outra câmera montada verticalmente, então aqui a gente consegue ter uma ideia da flexibilidade de montagem dessa câmera. Aqui os switches PoE, os switches de 48 portas que eles usaram, para a distribuição do cabeamento aqui, saindo do rack, e para a alimentação das câmeras e outros dispositivos PoE, por exemplo, telefones, que eles têm lá nesse projeto. Mais duas fotos aqui, uma aproximação dessas câmeras em fileiras, e uma outra aproximação daquela câmera montada verticalmente que eu falei para vocês. Estão no canto, com a abertura da visão da câmera pegando aqui o ambiente. E aqui montada exatamente em cima dos aquários, das baias, fazendo o monitoramento do pessoal. Aqui uma visão, uma tela, um print do sistema Unify Protect, com as câmeras, com todas as câmeras. Então tem duas, esse grid de visualização das imagens, você pode personalizar da forma que mais te agrada para a sua gerência, para o seu monitoramento. Então aqui à esquerda eles têm duas câmeras com a visão maior, e aqui à direita eles têm mais câmeras com telas menores, para enxergar todo o ambiente dele, todas as câmeras sendo monitoradas em tempo real, e em qualquer momento você pode expandir qualquer uma dessas imagens. E para fechar um depoimento do Eduardo, que é da Cubes, ele diz o seguinte, que os resultados são sempre melhores quando são utilizados os produtos da família Unify, e que o cliente ficou bastante surpreso com a facilidade de operação das câmeras, com os agendamentos e com o acesso remoto, rápido e seguro. Isso é uma característica de Unify, quando o cliente visualiza, enxerga, tem a experiência de uso da gerência da solução Unify, tanto na rede de acesso, como na rede de câmeras, de vídeo monitoramento, ele fica impressionado com a facilidade, porque essa é uma das marcas da Ubiquit, da solução Unify, é entregar muita facilidade, além do preço performance excelente. Essas eu diria que são as duas marcas principais, preço performance imbatível e facilidade, isso daí está no DNA já das soluções que a Ubiquit entrega no mercado. E ele continua dizendo, além, é claro, do já conhecido, incrível linha de suítes e APs Wi-Fi, que sempre usamos aí, com excelentes resultados de performance, estabilidade e flexibilidade. O portfólio de câmeras Unify é menos tradicional aqui no país, ele é mais recente, o NVR CloudQ Gen 2 do novo sistema Protect foi homologado recentemente, já a solução de suítes e de APs, a solução Unify para rede de acesso, já é amplamente conhecida há 10 anos praticamente no mercado, muito usada, exatamente o que ele diz aqui. E para fechar, ele diz aqui que a gerência dos dispositivos POI a partir do suítes Unify, torna muito fácil, muito mais ágil a administração remota do ambiente, isso é uma grande verdade, e ele fecha dizendo que eles vão continuar levando e usando o sistema de vídeo monitoramento Unify Protect em outros projetos, outros clientes que eles tenham essa mesma demanda por causa do excelente resultado que eles tiveram, ok? Então o case era esse, a gente tem aí vários canais de suporte, que a gente estimula que vocês participem, o nosso canal oficial é o fórum, onde lá toda a comunidade de usuários participa, não só o time da Ubiquiti no Brasil, mas principalmente todos os usuários. A gente tem artigos no nosso blog, vídeos no canal do YouTube, grupos no Facebook, aproveita e já se inscreva no nosso canal para acompanhar sempre os novos vídeos, e aí gente, então estimula a participação de todos vocês na comunidade portuguesa que a gente tem hoje no Brasil, que é bem ampla, bem forte, ok? Então o case era esse, um abraço, tchau, tchau!